Bota pra tocar aí no paredão já com o motor Valeu meu parceiro Alisson, sabeiro, arregaçou Joguinho adesivagem, coça mal criado E essa mina tá maluca me olhando nesse pai Meu escote na catuaba ficou cheia de maldade Sentou, quicou, rebolou, desceu suave 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 Pode espalhar a notícia que vai rolar sacanagem Chama o broco das amigas pro grupo do WhatsApp Sentou, quicou, rebolou, desceu suave Sentou, quicou, rebolou, desceu suave Sentou, quicou, rebolou, desceu suave Ela sentou, ela quicou e rebolou, desceu suave E essa vai tocar na paredinha aliança Valeu meu parceiro maior, Mercadinho Aliança Tchau 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 Tchau